Olá, boa noite, mais uma vez eu, celebrante de casamento, Gilberto Braga, uma noite muito especial aqui em Belo Horizonte, buffet personal, um espaço muito lindo, uma bela equipe, onde nessa noite eu, celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga, estarei dirigindo e conduzindo a cerimônia ecumênica, nessa noite com o Daniel Braga, meu filho aqui de assistente, uma bela equipe com a Marta, enfim, com o João, com todos aqueles que fazem parte da família do buffet personal. E eu, celebrante de casamento, Gilberto Braga, saí do Rio e vim para BH, a cidade que eu amo, fazer uma bela cerimônia ecumênica em Belo Horizonte. Mais uma vez eu, celebrante de casamentos, Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. E você noivinha, você noivinho, pode nos visitar no nosso site www.celebranteecumênicosgilbertobraga.com Celebrando casamentos, realizando sonhos de amor, nessa noite com o casamento de Gustavo e Débora, e juntamente com o Daniel Braga, meu filho aqui, colaborando comigo nessa noite de festa. Até a próxima, tchau, obrigado. E aí, tchau, 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 tchau.